Uma padaria foi assaltada, onde foi que essa padaria foi assaltada? Foi em Guaranésia, as imagens do circuito de segurança gravaram a ação Rafael Silva, olha o homem aí, bonezinho Estava trabalhando, a moça ali estava trabalhando, aí o cara chega Olha lá, como é que chega, o que ele está falando ali? Me passa o dinheiro, me passa o dinheiro, me passa o sonho, me passa o sonho Velhinha, você tem vontade de comer, você tem sonho? Se você não conseguir, você vai em outra padaria, o que você acha? Rafael Silva, que história é essa aí, Rafael? O Ademir, sonho para ele, pesadelo para a funcionária Esse assalto aí aconteceu em uma padaria no centro lá de Guaranésia Dá para a gente ver aí nas imagens, Ademir Homem na maior cara de pau, chega com o rosto limpo, apenas usando um boné Ele usa uma faca, rende a funcionária, exige o dinheiro Ela conta tranquilamente ali, ele aguarda, não dá nenhum sinal de que o crime está acontecendo Até para não chamar a atenção, em seguida ele foge e até o momento ninguém foi preso, Ademir Olha, muito tranquilo para cometer o assalto, hein, Rafael? Muito tranquilo Parece nós dois conversando aqui, olha, Rafael, vamos Parece uma conversa de compadre, né? Uma conversa de compadre, diz, ô, Rafael, vamos fazer hoje um churrasco Aí ninguém percebe, ele chega para a moça e fala, olha, passa o dinheiro, senão você vai morrer Me passa tudo, olha aqui, olha, pensa num ladrão tranquilo Olha lá Talvez essa é a tática que ele usou mesmo, né, Gabriel? E foi embora com o cascário Tranquilo e calmo Muito bem, é isso aí, olha a facilidade Olha a facilidade Aí você está lá comendo um trem lá na padaria e você nem percebe Não é isso, Rafael? Exatamente Como você disse, para ele um sonho, para ela um pesadelo, né? Um pesadelo aí, inchada nele Um pesadelo, né?